Bom, senhoras e senhores, se preparem porque as coisas estão começando a ficar intensas nesse game maravilhoso aqui. Sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo nessa delícia de canal e hoje continuaremos aqui a nossa jornada aqui em Deltarune, capítulo 2. Na última parte da jogatina, nós conseguimos chegar ao castelo da rainha, só que todos os nossos amigos acabaram sendo aprisionados, inclusive a gente também. Só que com uma pequena grande ajuda aí do nosso querido Zé Gotinha da Petrobras, conseguimos escapar aí do nosso aprisionamento e agora vamos resgatar o resto dos nossos amigos. Então sem mais enrolação, senhoras e senhores, já deixem o like de vocês nesse vídeo aqui pra fortalecerem o meu trampo aqui no canal, são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco. E se inscrevam aqui no canal se vocês ainda não estão inscritos pra não perderem nenhuma novidade. Sem mais enrolação, vamos então voltar direto para o castelo da rainha e vamos acabar de vez com essa doideira. Bom, galera, e aqui estamos nos corredores do castelo da rainha, tá? Como vocês podem ver, temos muitas portas aqui, inclusive algumas que a gente conseguiu stalkear, que no caso era dos nossos amigos. Só que um brother meu, que no caso é o Teger, ele pediu pra eu dar uma analisada nessa primeira porta aqui pra eu ver se tem alguma coisa. Meu Deus! Realmente o bagulho gerou as pás, velho, isso tá me zoando, cara. Que maravilhoso, velho, quem diria? Por esse plot twist eu não esperava não, velho. Tá, tem mais portas aqui na real. Ah, essa aqui a gente já viu, essa aqui é a do... É a do bird, é a do passarinho, tá ligado? A do Mordecai. Catch room? Vamos dar uma olhada. Tá, está cheio de propagandas de gatos da cidade, também é animado. Ok. Nossa, tem muita porta. Jokingtown room? Tá, quem que é Jokingtown? É lindo. Ok, ótimos comentários. Profundos. O quê? O quê? A placa diz quarto do Asriel. Dar uma olhada dentro? Ó, se você não sabe quem é Asriel, joga Undertale. Tá, é só isso que eu falo. Com certeza eu quero dar uma olhada. Você abriu a porta e seus olhos fechados, você não viu nada. Por que, seu doente? Não, tem que dar... Não, 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 não. Eu quero ver o que tem lá, porra. Por quê? Ah, mano. Eu tô muito triste agora, velho. Ah, foda-se também, eu vou embora. Foda-se. Ok. Mano, eu não tanco o Zé Gotinho aí nas costas da Suzy, velho. Parece com um puzzle. Acho que você pode fazer, Cris. Acalma aí, acalmem seus colhetos todos. Eu vou pensar em uma solução. Cris, só ignora esse otário. Eu estarei aqui onde eu não... É, eu vou estar logo ali onde eu não posso ouvir você. E eu estarei aqui longe da sua aura de... Ok. Cada um do seu canto. O que eu tenho que fazer aqui? Tá, ok. Eu posso mexer os bagulhos ali, né? Ah, isso aqui vai ser fácil. Né? Ah, eu posso mover pra qualquer lado isso aqui. Pera aí. Ah, eu posso rotacionar. Ah, isso aqui vai ser safe, safe do Beeruleibe. Aqui, ó. Já achei essa aqui. Não. Pera aí. Ah, tá. Tem que apertar o X pra sair. Vou apertar o Enter e ele rotacionou com o Enter também. Que lindo, né? Esse aqui é aqui, obviamente, né? Ok. Enter de novo. Apertei. E agora a bochechona dele. Pronto. Nice. Tá nice. Foi fácil. Isso aí, conseguimos! O que é isso? Espera um segundo. Como você resolveu isso sem mim? Ha, ha, ha. A Cris acabou descobrindo isso antes de você. Você tá com inveja? Bem, eu sabia da resposta. Eu só queria ver... Ah, eu sou desse tipo de gente. É chamado suspense, Susan. Suspense dramático. Então você vai fazer a próxima. Tudo bem. Me observe. Tô te sentindo uma vibe Harry Potter absurda aqui agora. É... E também, meu nome não é Susan. Vai se fuder, mano. Ah, é brincadeira de criança. Você não podia me dar uma mais difícil? Por exemplo, se qualquer um tivesse um cubo 4x4... Só nos diga a solução. Bem, você vê... Primeiro você... Você alinha as sombras com as linhas do... Tudo bem. O que nós movemos primeiro? Cris, só faça o puzzle. Só me dê um momento. Cara, você é muito burro! Você é muito burro, cara. Tá óbvio essa merda. Você é muito burro, cara. Você é muito burro. Tá mais óbvio do que roubar a doce de criança. Aqui, ó. Apertei o botão errado de novo, mano. Aqui, ó. Nossa senhora, mano. Nunca vi gente mais burro que você, maluco. Aí é só você colocar o cristal do Crash aqui. Pronto! Cacete. Se eu sou a única inteligente nesse time aqui, tô bábbro, velho. Ups, parece que Cris conseguiu de novo. Espera, espera. Espera um segundo. Você não pode... Você só teve sorte. É só tentativa e erro. O método da força bruta. O homem das cavernas poderia fazer. Exceto o homem das cavernas morreu porque eles são burros. Eu vou resolver o próximo. Então, fique aqui até eu acabar. Ah, tá bom. Como se fôssemos esperar por tanto tempo. Ah, eu poderia ficar aqui. Até que o lugar é bonito. Tem umas luzinhas lá. Tem uma iluminação da hora. Dá pra gravar um videozinho bacana aqui. Ah, ficou perfeito. O que vocês estão fazendo aqui? Esse é meu. Eu vou acabar num segundo. Então, por que vocês só não relaxem? Eu não posso esperar. Eu tenho que resolver o problema dos égotinhas que ele derreta. Que provavelmente não tem nada aqui. Eu só preciso descobrir por que os bagulhos não ficam juntos. Oh, rei. Você só precisa encher o bagulho de quadrado, né? E se nós colocássemos todos no canto? É isso. É exatamente o que eu tava fazendo até agora. Tipo, cavar um buraco muito grande. O quê? Cris, quero tentar? Sim, licença. Obrigado, porra. Ok. Esse aqui já é um pouco mais complicado. Esse aqui é um pouquinho mais complicado. Talvez aqui? Caramba, tem muita peça, velho. Tem uma casa aqui. O que é essa peça aqui? Isso aqui é um fogo? Maluco do céu. Ah, tá. Entendi. Eu acho que entendi o que tem que fazer. Então, eu preciso... Cara, tem uma porra num... Tem um pato, mano. Tem um pato, cara. Que fofo, mano. Tá, isso aqui provavelmente vai no meio. Será que é só encher o quadrado mesmo? Será que é só isso? Cara, era só isso mesmo que... Meu Deus do céu. Você é muito burro, passa. Você é muito burro. A ideia do SUS funcionou? Não tem como. É um bug de computador. É um glitch. Você está trapaceando como... Quando você wave dash... Ah, qual é o gosto idiota? Cara, eu vou... Dar risada disso pra sempre. Todas essas vezes que você agiu tão poderoso e inteligente... Bem, adivinha só. Você não é. Encare. Você é um grande otário como o resto de nós. Ah, ah. É, isso não foi um elogio muito legal, mas enfim. Ele vai sentar a porrada em nós. Chorastes? Tudo bem. Eu admito. Eu... Eu não sou tão inteligente. Eu nunca fui. Pronto, você está feliz? Eu... Eu só... Ele é inseguro. Eu era um passarinho... Ah, agora vai... Agora vai começar o backstory do cara. Eu era um passarinho azul esquecível. Ih, era o Twitter, mano. Ninguém nem lembrava do meu nome. Eu não lembro até agora. Eu chamo de Mordecai. Brincando. Então, um dia... Veio... A... A Noelle e... Que eu estudei e tal. Quando chegou nós dois... Ela ficou nervosa e não poderia falar... Não conseguia falar. December. Ah, a palavra... December. Ela perdeu. Tadinho, mano. É uma palavra tão fácil. Ah, e eu ganhei. Foi quando eu senti o gosto. O prazer, a glória, a superioridade. O poder viciante em ser inteligente. Desde então, ano após ano, eu fui o número um na minha classe. Mas é somente porque a Noelle me ajuda a estudar. Ela é realmente a criança inteligente. Mas todas as expectativas de todo mundo sobre mim são tão altas agora. O que eu vou fazer quando eu for pra algum lugar sem ela? Ah, coitado. Me identifiquei. Me identifiquei, mano. Eu me identifiquei porque eu conheço muita gente assim. Eu conheci, né? Muita gente assim já. É por isso que eu queria fazer um novo mundo. Para nós. O mundo nós sempre seremos o número um e o número dois. É a merda e o mijo. Né? Não, tadinho. Fiquei com dó dele agora. Mas eu estava tão... Eu estava com a cabeça tão focada nisso que eu fui enganado pela rainha. E agora a Noelle vai sofrer por causa disso. Talvez eu... Eu fiz só... Eu só, tipo, fui superior. Talvez eu seja um idiota. Não chore... Não chore, homem nugget. Todos nós somos idiotas também. Hã? Eu quero dizer... Eu não sei sobre todo mundo, mas... É... Apesar de... Independente se você é o cara inteligente ou não. A gente não podia ligar, dar a mínima. Se dane o quanto que você... Você quer honestamente. Né? Como se a sua opinião... Suzy? Suzy, você... Você... Você me aceitaria mesmo se eu fosse burro? Sim? É tipo quando a sua irmã é amaldiçoada no... Dragon Blazers 2, né? A amaldiçoada dentro do jogo. Dentro do jogo, do jogo, né? Mesmo se as estatísticas dela forem uma merda... Ela ainda está na... No seu time, né? É justo. É um bom argumento. Suzy? É... Uma referência real a Dragon Blazers 2? Suzy? Você não é somente doce, mas você é uma gamer de verdade, né? Talvez eu tenha subestimado você. Não diga isso agora! Mas não se preocupe, eu decidi. Ah, eu vou... Eu vou seguir no novo caminho a partir de agora. E lutar. Pelo lado da ignorância. Nós não estamos dizendo pra ser idiota. Só que às vezes é tudo bem fazer erros. Ha! E fazer erros eu farei. Vamos em frente. Ah! Por que o Ross não pôde estar aqui para ensinar uma lição de moral? É, ele é melhor nisso, eu confesso. Mas a Suzy não é nada mal também. Opa! Uma sola de jantar? Uma bela de uma sola de jantar. Olha! Caraca, mano. Vou falar com você. E aí? Você tem alguma coisa pra falar? Ah, essa mesa será para os nossos convidados especiais. Tem uma festa de jantar no segundo andar para todo mundo. Ok. Todo mundo aqui está bonito pra você? Ah, foda-se. Ah, esse grito, Rossi? Ah, vocês não precisam gritar. O quê? Era os bichos que estavam gritando porque gostaram da roupa. Ó, tá elegante, velho. Tá elegante, definitivamente, velho. Tá parecendo um John Wick, tá ligado? Só que se o John Wick fosse uma cabra... Cri e Suzy, como eu posso lhe servir? Que diabos que você está fazendo, porra? A rainha não tinha um quarto pra mim, então... Ela me fez eu ser um dos... Um dos garçons dela, ao invés disso. Ah, tanto faz. Rossi, você pode curar o Lancer? Oh! Tá frio. Dá um beijinho nele, vai. Suzy? Ah, 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 ah... Como é que é? Como é que é? Eu sinto que é algo que eu não posso curar. O quê? Lancer está... Hã? O quê? Você vê cada fonte... Cada fonte cria um mundo diferente. Um mundo no qual os darkness refletem a vontade da fonte. Mas através... Ah, entendi. Então ele não pode estar aqui. Eles podem não pertencer se eles estiverem em outro mundo. Então nós podemos ajudar... É, levando de volta pro mundo, né? Castle Town Grand Fountain... Ah, não! A fonte do Castelo da Cidade é feita de trevas puras. Enquanto ela continuar fluindo, todo o Darkner pode viver lá. Então, se nós levarmos o Lancer de volta pra escola, ele estará bem de novo. Ah, ok. Justo. Que bom, né? Então nós só precisamos sair daqui, né? Certo. Tudo bem. Que bom, que bom. Se ele morresse, eu ia ficar muito puto. Eu ia desligar o jogo. Eu ia reinstalar e ia pedir reembolso. Não que eu tenha pagado alguma coisa pra esse capítulo, mas eu ia pedir reembolso. Lancer, nós voltaremos pra você, carinha. Ah, que pena, mano. Seu amigo, se nós derrotarmos a rainha, nós podemos salvá-lo? Sim? Comigo fora do caminho da rainha, vai forçar ela a fazer a... não sei o que. E se a Noelle não quiser, ela pode transformar o seu rosto num robô. Vai robotizar a mina, né? Suzy, você poderia me ajudar em salvar a Noelle? Eu? Não, você que vai ajudar a nós. Pode colar. Eu não posso fazer sozinho. Mas se você me ajudar, eu tenho um plano. Um plano? Eu lembro do tour que a rainha fez nesse lugar. Tem um atalho secreto no terceiro andar. Enquanto a Cris está extraindo a rainha, a Suzy vai pegar o shortcute para chegar a Noelle e transferi-la de volta para o telhado. De lá eu vou trazê-la para um lugar pra escondê-la com cuidado. E juntos todos nós podemos derrotar a rainha. Tudo bem, claro. Nós daremos uma chance. Ah, muito excelente. Então, vejo vocês no telhado, meu querido da gente. Tudo bem, vamos lá. Ok, partiu. Você pode tirar isso de uma vez? Sinto muito. Ah, eu gostava mais dele elegante, tadinho. Tadinho. Dá para empurrar o lancer, velho. Será que eu posso empurrar o lancer para aquele lancer de escadas? Desculpa. Eu posso empurrar ele para algum lugar, mano? Não vejo muito lugar para empurrar ele, tadinho. Dá para empurrar ele do bagulho? Não, não dá. Deixa aí, coitado. Já ajudou a gente demais, mano. Já fez a boa pra caralho aqui. Nossa, tem umas botas gigantes ali, mano. Que merda é essa? Olhando essas pernas te enchem com um certo poder. Eu sei que poder é esse. Ok, vamos lá, então. Vamos salvar. E tem algumas coisas aqui que a gente pode explorar, na real, né? É um armário de livros cibernéticos. Tem um livro aqui sobre atalhos. Ok. Beleza. Isso aqui eu não preciso disso agora. Engraçado que esses chões são diferentes, né? É uma porta. Onde você vai? Ah, e aqui dá para a gente se teletransportar para os lugares. Nice. Ok. E o Dorns? Tem alguma coisa para comprar aqui? Eu definitivamente preciso comprar. Eu estou cheio da grana. Eu estou lotado de grana. Vamos ver isso aqui, ó. Opa, esse Royal Pin aqui parece babra, hein? Butch Juicy. Aumenta 100 de HP. Isso aqui é bom para caralho também. Spaghetti Cold. Isso aqui também é bom, hein? Aumenta HP de todo mundo por 30, cara. Isso é bom para caralho. B-Shot Bowie. Tá, eu consigo comprar na real. Opa, pera aí. Pera aí que meu WhatsApp deu uma despertada aqui. Calma lá. Vamos lá. Vamos retomar. Spaghetti Cold. Eu acho que eu vou comprar. O Royal Pin eu vou comprar com certeza. Começa por aí, tá? Esse aqui eu vou comprar. Eu vou comprar esse aqui. Mais um desse. E dá para comprar mais um desse aqui para equipar em mais alguém. Pronto. GG. GG. Dá para vender coisa também, é verdade. O que item que eu tenho para vender aqui? Nada. Não tenho arma. Eu tenho esses Amber Card aqui, né? Já vai dar mais 100. Esses Amber Card eu não sei se vai ser necessário agora. Sell Pocket Items. Também não tenho nada para vender, cara. Estou todo estourado. Cara, eu juntei muita grana, velho. Eu não passei em nenhuma loja no jogo praticamente. Vamos lá. Vamos nos equipar aqui porque o bagulho vai ser louco agora. Vamos lá. E você... Ah, não. Não é arma. Eu tenho que equipar isso aqui, né? Ok. A defesa aumentou bem para caramba, velho. Vou colocar o Royal Pin em você. E em você eu vou colocar... Esse bichote aqui. E em você eu vou colocar esse outro... Nossa, o bichote aumenta para caralho, velho. Aumenta para cacete, velho. Tem alguma coisa aqui? Alguma combinação que dê mais bom? Será? Ah, eu posso colocar o Glow Rift na Suzy aqui para aumentar um pouco mais a defesa também. E... É, assim... O manequim não me serveu para muita coisa, né? Parece meio inútil. Eu acho que eu vou colocar um Amber Card aqui ao invés disso, né? Pelo menos eu aumento um pouco mais a minha defesa. De arma, eu não estou com nenhuma arma. Eu não tenho nada. Nada. Porra nenhuma, velho. Puta que pariu. Tá, tudo bem. Agora, com isso, eu vou vender algumas coisas aqui, certo? Eu vou vender esse Amber Card. Eu não preciso mais deles. O manequim eu vou vender... Eu não sei se eu devo. Eu vou guardar o manequim. Eu vou vender os Amber Cards, que parecem ser os itens mais comuns aqui. Não quero vender item. E agora eu vou comprar mais um. Cara, essa porra é boa pra caramba. A pena que é caro, mano. Vou comprar mais um Spaghetti Cold. Pronto. Acho que agora a gente está bem. Agora nós estamos bem pra caramba, velho. Agora nós podemos sobreviver aqui. Deixa eu ver se eu estou com tudo aqui. Ok, 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 ok. GG, pronto. Beleza. Agora eu salvei o bagulho e vamos retomar o caminho, que agora a gente já se equipou bem aqui. Estou empolgado. Ah, atendi. É a Rainha Lisa aqui. É a Rainha Lisa. Olha essa música. Eu vejo que vocês escaparam das suas unidades de quarto. Quem culparia vocês por querer ver minha gloriosa mansão? Você não vai querer tirar os seus olhos dessa arte maravilhosa? Não estamos aqui para olhar para suas fotos idiotas. Oh, isso não foi uma recomendação. Eu só estava avisando você. Lavo em maia só. Ah, nice. Filha da... Nossa Senhora! Calma. Calma que você me pegou muito desprevenido, tá? Espera aí. A boca dela abriu toda torta. E aqui tem que ruxar. Opa, tem coisa aqui, hein? Ai, meu Deus. Ué? Eu fiz alguma coisa aqui que eu... Tá, estava brilhando ali, na real. Será que eu tenho que voltar ali para cima? Porque tinha um quadro que eu não podia passar, né? Será que liberou? Ah, liberou aqui, ó. Esse bigodinho, velho. Ua! Tá, tinha alguma coisa lá para baixo. Agora eu sei que vocês todos estão amando minha mansão. Mas tem algumas regras aqui que vocês têm que seguir. Primeiro, limpe seus sapatos. Dois, se divertam. Três, respeite os potes. Quatro, se divertam. Cinco. Tentou duplicar o bagulho. Uuuh! Ai, meu Cristo, alado. Nossa, foi sem querer. Eu só toquei no bagulho, velho. Vamos fazer um Warmify em você. War of Warm. Eu vou fazer isso aqui em você. E você eu vou fazer... Half Cold? Não sei. Eu vou fazer aqui. Vamos ver se vai dar bom o suficiente. Ok. Ah, então eu tenho que trocar as cores deles, mano. Tá, ok. Poder deixar as cores frias, é isso, mano? Meu Deus. Eu tenho... Eu só... Eu só... Ai. Ai. Passa. Eu passo. Tá, pronto. Vamos lá de novo. Ah, é verdade. Reder, dois stages. Tá, e se eu colocar o Warmify em você? E colocar mais um Warmify em você? E você, eu colocar um Half Cold nesse aqui. Eu acho que vai dar, né? Eu tenho que esquentar bastante o maluco. Hot Pad. É pimenta quente. Puta que pariu. Eu não tô entendendo qual é o mesmo dessa batalha aqui, não, velho. Oxi! Oxi! O que você tá fazendo aqui, mano? Maluco cheiradaço, velho. Puta, não dá pra fazer nada ainda, cara. Ahn. Cara, que bagulho estranho, velho. Pera aí. Tá, essa batalha tá meio esquisita. Eu acho que eu não posso mais fazer um... Eu vou usar esse aqui. Cara, eles não resolveu nada esse Mercy deles, mano. Mas eu acho que tem alguma coisa que dá pra fazer, tá ligado? E se eu colocar... Sei lá, mano. Não sei, tá ligado? Ok. Agora ele tá amarelo. Caramba, que bagulho... Ah, boa, boa. Nice. Ok, ok. Já resolvi. Eu não entendi nada. Eu só fiquei mudando as cores deles. Me senti numa aquarela aqui. Ok, nice. Agora a gente consegue poupar todo mundo. Pronto. Tá lá. Será que seria uma boa dar uma curada aqui, né? Se eu conseguisse voltar. Eu queria ver o que tem ali embaixo, na real, né? Será que eu posso? Ah, então eu não posso bater nos vasos. Mas o que tinha aqui embaixo? Se ali é a continuação... Ah, eu tomei hit! Isso que dá ainda pressa. Puta que pariu. Tem outra coisa aqui. Ah, legal. Era isso aqui. Você achou um revive might? Opa! Pagou pra reviver, mano. Isso aqui é bom. Isso aqui é bom pra caralho. Isso aqui é bom pra caralho, mano. Ainda tá tempo de voltar, né? Eu queria voltar. Com todas as minhas forças, eu precisava voltar, né? Consegui já me curar aqui? Consigo, né? Eu consegui me curar? Consegui. Pronto. Agora a gente consegue continuar o trajeto aqui. Mas é muito estranho. Ah, tem que ficar aqui, ó. É só ficar aqui em cima. Não tem nem segredo. Eu sou meio burro. Ok, cuidado com os potes. Não podemos... É igual o rato. Não pode tocar nos queijos, tá ligado? Ok, vamos com o cabo. Se vocês derrubarem um pote, eu vou matar vocês, tá? Não queria falar isso. O que é isso? Uma corrida? Ah! O quê? Meu Deus do céu, velho! O que que era pra eu ter feito, mano? Tá, se esse aqui tá com a cor fria... Eu não entendi. Se ele tá azul, eu tenho que deixar ele mais com a cor fria? E se o quadro tá com a cor fria? Eu não sei. Eu honestamente não sei. Eu vou me defender aqui. Vou me defender. Vamos ver se o mundo... É, tá. Entendi. Então o que tá com a cor vermelha... Eu acho que eu tenho que deixar com a cor mais fria. E o que tá com a cor mais quente... E o que tá com a cor fria, eu tenho que deixar com a cor quente. Nossa, quanto pardal, mano. Puta que pariu quanto pardal, porra. Vou explodir aqui, mano. Tá, vamos continuar então. Vamos deixar esse aqui mais quente. Você eu também vou deixar mais quente. E você... Eu vou deixar frio. É isso? Como é que foi? Ah, tá. É o efeito nos três, mano. Ou será que eu tenho que deixar a mesma cor nos três? Eu não entendi. Eu não sei. Mas eu acho que agora eu posso poupar todo mundo, né? Eu acho que eu não preciso atar... Nossa Senhora. Caralho, eu fui foda agora. Agora eu fui foda, hein? Vamos lá, poupar os três, velho. Já era! Já era! Caraca, mano. Eu tenho que equilibrar a porra do pote, velho. Isso vai ser ridículo. Ah, não preciso me equilibrar o pote. Tá safe. Vamos lá, vamos correr. Ah, parabéns. Eu perdi a corrida. Será que era pra eu correr pra linha de chegada o mais rápido... Sei lá. Ah, ok. Aqui tá escrito... Tarefa. Task com C. Task com Q. Tá, vai ter alguma coisa nessas letras aqui. Timberley? O que? O que é você? Pescadora. Ah, bem na hora do seu compromisso. Você me ajudaria organizando essas pinturas? Claro. Que refinado. Então, a primeira pergunta. Qual pintura... Meu Deus do céu. Eu não sei. Tá. Ah, puta que pariu, meu irmão! Maqui... Eu vou matar. Eu vou matar. Vou matar. Vou matar. Eu vou matar. Eu vou matar. Eu vou matar. Foda-se. Essa é action nessa aqui. Foda-se. Já acabei com o Suzy lá cai, vai. Ok. Suzy latiu. Meu Deus. Meu Deus, senhoras e senhores. Meu... Não, senhoras e senhores. Pelo amor de Deus, velho. Não. Sem condições. Vamos lá. Vamos poupar esses dois. E você? Você tá fudido. Eu posso fazer um heel action, né? Não, não posso fazer um heel action. Esquece. Agora eu vou focar só nela, pelo menos. Vamos lá. Nossa senhora! Oh, caralho, mano. Isso aqui tá... Isso aqui tá meio treta, velho. Order X. Tá, mais 25. Beleza, caralho. Oi! Caralho. Que da hora esse. Que da hora esse. Adorei. Achei foda esse. Ah, já dá pra poupar. Ok. Ah, isso aqui dá. Tanto faz, foda-se. Pronto. Já recrutamos. Já recrutamos? Era só essa. Ah, beleza. Eu acho que se eu resolvesse o puzzle, eu ia ganhar alguma coisa. Mas não tem problema. Eu posso até voltar, mas vai ser muito tempo pra voltar. Eu vou continuar aqui. Tá, tem uma porta aqui, segundo andar. Mas ao mesmo tempo tem alguma coisa aqui, ó. Pra parar o tráfico. Ok. Então eu tenho que ir pelas placas pra ir... Nossa senhora! Tomei no cu hard ali, velho. O que que tem aqui no segundo andar, na real? Tem alguma coisa aqui? Tá, eu tô pegando essas bolinhas. O quê? Ah, então... Eu... Atendi! Nossa, eu tomei um massacre aqui, mano. Opa. Peraí. O que que é isso aqui? Ah, entendi. Ah, tem alguma coisa pra mim? É pra ter o convidado aqui, mas eles estão atrasados. Ah, eu queria pegar essas porra aqui, mano. Eu sou mouse million. Entendi. Ok. Ah, tem a peruca aqui. Eu queria essa peruca. Tá, isso aqui. Ah, só faltam as mesas me enfrentar agora. Ah. Ah, ok. Isso foi fácil. Isso foi fácil. Foi mais fácil do que eu imaginava. Nossa senhora. Ah, peraí. Calma. Eu acho que esse é o caminho normal, então deve ter alguma coisa ali pra baixo, cara. Deve ter alguma coisa ali. Porque na teoria a gente tá indo pro terceiro andar, né? Então eu acho que se eu descer vai ter alguma coisa. Tomara que eu não tenha que escapar de nada. Vou ficar girando aqui que nem Disney, tá ligado? Vou vomitar. Tá, vamos tentar subir, então. Isso vai ser complicadinho, né, mano? Isso vai ser meio complicadinho. Ok. Não! Ah, tudo bem, tudo bem. Filha da puta. Filha da puta. Por que eu tô sozinho aqui? Ok. Nossa, isso aqui é troll, hein? Ah, o ratinho! Meu Deus! Peraí. Qual que é o caminho certo agora? Tinha dois caminhos, mano. Você se perdeu em alguma coisa? Cara, é muito grande essa mansão, gente. Ah, tá. Eu acho que... Tá. Tem um baúzinho aqui. Tinha um chain maw. Opa, a gente pegou algum equipamento aqui? É isso mesmo? Interessante. Tá, esse chain maw aqui não vai fazer nada aqui. Mas aqui ele vai aumentar bem a minha defesa, hein? Será que ele vai ter mais efeito em alguém? Não. Acho que vai ter mais efeito em mim. É, vai ter mais efeito em mim, na real. Eu vou colocar aqui no lugar do Amberkai desse chain maw e pronto. Tá, ótimo. Tá, tem uma xícara aqui. Tem uma porrada de coisa aqui, na real. Um monte de coisa descartada aqui, na real. Que porra é essa, velho? É como se isso aqui fosse um estoque de coisa que sobrou, tá ligado? Será que se eu interagir com alguma dessas estátuas eu vou... Sei lá, mano. Eles vão me redirecionar pra um site da Newgrounds, alguma coisa assim, mano. Não sei, cara. Tem uma estátua aqui, ó. Ah, talvez seja só isso mesmo. Eu acho que era só pra gente pegar o equipamento. Foi bom a gente ter vindo, então, na real. Ó, pelo menos quebrou... Quebrei tudo aqui. Quebrou tudo o rato. Boa, ratão. Boa, ratão. Vambora, caralho. Ai, eu vou ter que desviar dessas bostas de novo. Ainda bem que é só eu que tomo hit, né? Só que me foda aqui, né? Até que é fácil. Eu trolei antes porque eu achava que era pra pegar o bagulho. Agora a gente continua, tá vendo? Por isso que a exploração é sempre bom, senhoras e senhores. Por mais que eu peque em alguns aspectos, em outros eu não tô pecando tanto, não. Que porra é essa? Ah, legal. Ah, essa aqui tá ao contrário, hein? Puta merda. Ah, você tem coisa aqui. Ok, liberei um caminho ali. E você, o que é isso aqui? Foi fechado graças a vermes da cozinha. Nossa senhora. Como que eu vou passar ali, irmão? Como que eu vou passar ali, cara? Ali vai ser sacana passar. Ah, não. Não, pera aí. Caraca, isso foi... Nossa, gente do céu. Vocês viram minha vida? Vocês viram que eu quase tomei no meu cu? Então, né? Foda-se. Pronto. Tô bem. Também que eu comprei essas porra. Aí vai lá, tem um save point depois disso aqui, quer ver? Eu poderia voltar e arriscar pegar o save point? A gente poderia, mas eu ia perder um tempo desgraçado. Ok, liberei mais um caminho ali. Primeiro andar? Ué? Ah, ok. Mais uma porta que a gente vai ter que liberar. Vamos lá. Ok, foi fácil também. Meus olhos são bons pra esse tipo de coisa, velho. Você tá me tirando, né? Eu e a minha boca santa. Tá tudo bem. Eu não vou reclamar. Eu não vou reclamar, não, velho. Quer saber, mano? Olha a minha grana! Eu já posso comprar mais, velho. Foda-se. Eu vou comprar e eu vou aproveitar e comprar... Eu vou comprar um desse aqui também. Pronto. Foda-se. Não sou obrigado. Olha o tanto de dinheiro que eu fiz, mano. Como que eu peguei tanto dinheiro tão rápido assim, velho? Meu Deus, cara. Pronto. Agora tá explicado que segredo é esse. Então é um atalhozinho, velho. Cara, isso é muito útil. Isso foi muito da hora, velho. Parece que eu ziquei a situação. Foi muito bom isso. Que porra é essa que tá acontecendo aqui, mano? Ah, eles tão com medo de rato, né? Vamos resolver o B1, então. E aí, Ratatouille? Eles viraram mouse. Literais mouses. Mouse wheel, velho. Vamos lá, então. Mouse wheel. Catch X. Ok. Meu Deus! Nossa, pegamos um monte, velho. Ok. Será que vai ser fácil? Roll... Peraí, peraí. Aquilo era uma referência ao Sonic? Rolling around at the speed of... Era isso mesmo? Era chamando referência ao Sonic, cara. Que maravilhoso. Caraca, que da hora. Uma referênciazinha a Sonic aqui, mano. Pô, mas eu acho que era, né? Rolling around at the speed of mouse. Ah, entendi, entendi. Mano, eu adorei. Adorei. Até agora foi a melhor referência desse game. Qualquer coisa que é referência ao Sonic, pra mim, é a melhor coisa do jogo. Tá, vamos lá, então. Vamos pegar esse desgraçado. Ah, eu não deveria ter feito isso. Eu poderia ter pegado só com um, né? Que aí eu já vou conseguir poupar, né? Já vou conseguir poupar o bicho. Ele está rolando fora de conta dele. Ah! Nós lidamos aqui. Oh, porra! Obrigado, velho! Obrigado pra caralho, mano! Top! E aí? Tá em choque? Obrigado pela ajuda. Vamos abrir o quarto do oeste. Do oeste. Ok. Muito obrigado. Pra onde que é o oeste? Meu Deus do céu. Mentira. Ah, tá. Eles abriram ali em cima agora, é verdade. Só o direto aqui. Puta que pariu. Quase que eu tomei, velho. Tá, ok. 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 Eu estou numa melancia gigante? Que diabo é isso? Nossa, que quarto gigante. Mano, vai dar merda aqui. Está trancado. Que tipo de quarto gigante vazio é esse? Bem-vindos ao meu jantar, uma extravagância de jantar. Nossa senhora. Somente um desses tem a chave. Tenho certeza que procurando será num jogo de chance bem viciante. Como nós vamos procurar em todos esses? Ah, não sei. Vamos no mais próximo. Vai aqui. Ah, não vou ter muito o que eu posso fazer aqui, né? Erro. A chave não é encontrada. Você quer dizer... Da hora. Bom. Tem umas boas chances aqui. E se eu... E se eu dar uma averiguada no parto? Tem alguma coisa diferente? Algumas dessas baradas que eu não estou observando? Opa! Achei! Mardito! O que é você? É o dogo! É o dogo! É o cachorro! É o cachorro! Espera um segundo. Meu Deus, cachorro! Ah, agora... Eu estou me movendo aqui. Porra, isso definitivamente ajuda com o nosso trampo, hein? Isso aqui. Ah, achamos o grameiro. Aqui está a chave. Agora eu só precisamos. Parabéns. Caralho! Nossa Senhora! Mano, o cachorro pabro, velho. O cachorro dá muita vontade de mijar. Isso foi incrível ou o quê? Talvez somente tirando a destruição. Vamos lá, Cris. Estamos quase no terceiro andar. Eu quero seguir o dogo. Ué, tem uma sala de hamster? A mesa suprema. Você não vai conseguir usar isso sem o trono dos deuses? Olha o mesmo bagulho dos tronos dos deuses. Ok. Enfim. Tá, vambora. Vambora. Ai, meu Deus, o vaso. Não posso quebrar o vaso. Ai! Calma. Tá, tem uma salinha aqui. Caralho, quanta coisa, porra. Quanta coisa, irmão. Ah, é um OVNI. Pô, que maravilhoso. Que maravilhoso. Nossa Senhora. Não, não. Não é possível. Tem que ter alguma coisa aqui. Eu não vou tomar esses hits à toa. Eu não vou tomar à toa! Aê! Será que era obrigatório pegar todos, mano? Glow Shard foi adicionado no hito. O que é esse Glow Shard, mano? O que é essa bosta desse Glow Shard, mano? Seu valor acrescenta a cada capítulo. Ué? Ok. Vou ficar com isso no meu bolso. Perdão pelo espirro, gente. Perdão. Esse item me fez espirrar, porque ele tava muito cheio de pó debaixo do prato lá. Pô, top! Top! Oh, na real... Caralho. Na real... Na real... Isso tá me passando... Uma vibe fodida do Sonic 3D Blast, do Mega Drive. Na última fase que você vai subindo num robô do Eggman gigante, velho. Caralho, é golzinho isso aqui, mano. As referências são claras, senhoras e senhores. Delta Ronde se inspirou em Sonic 3D Blast, tá? A mensagem está clara aqui. Vamos lá, vamos subir mais. Nossa senhora. Agora se mexe. Opa, o azul faz o quê? Ah, ele me tira dano também. Que ótimo. Nossa senhora. É a bolinha ping-pong. O quê? Oxi! Eu fiquei cheio de... Caralho, a Suzy bebeu tudo, mano. Meu Deus, eu fiquei cheio de café, cara. E do nada, eu sou limp. Ok. Nice. Tem um livro aqui sobre... Peraí, como é que é? Tem um livro aqui sobre prevenir backtracking. E tinha mais um corredor pra esquerda. Cris, Susan. Bom ver vocês chegar aqui bem. Agora vamos correr. Através aqui tem uma passagem secreta pro telhado. Nós vamos conseguir derrotar a... Pegar a Lady Noelle. Ah, tudo bem. Ah, na fé, boa sorte. Vamos lá, Cris. Oh, Cris, Cris está... Cris, você e seu lacaio distraiam as rainhas. Vamos lá, Suzy. Somente nós duas, haha. Tudo bem. Tanto faz. Ok. Vai ter... Cris, você não... Você não acha que eu sou um lacaio, né? Claro que não, porra. Você significa... Você acha que eu sou mais do que um lacaio? Ah, claro, mano. Você é um fofo maravilhoso. Vai tomar no seu cu. Você está determinado com o poder de buracos de livros, velho. Ok. Tem coisa pra cá? Ah, tem um cinema. O que vocês caras estão fazendo? Esse é o jantar do entretenimento. Eu ouvi falar que é chamado do Nascimento da Fonte. Que nome elegante. A rainha estava muito interessada nesse vídeo recentemente, onde o guerreiro criou a fonte pela sua própria mão. Bom, isso e o... Cyber City Funness Home Videos tem disso aí. É tipo as pegadinhas, tá ligado? Pegadinhas na vídeo cacetados do Faustão, mano. O cavaleiro criou essa fonte e esse mundo. Pode até ser mais poderoso do que a rainha por agora. É um vídeo de alguém criando um... Um pilar estranho de... De foda-se. Tem muita fumaça. Não sei o que pode ser. Enfim, vambora. Pelo menos a gente já salvou e já estamos bem aqui. É pra cá. Ah, um poço de ácido aqui! Um lago gigante de ácido? Oh, vocês querem dizer o Free Pool? Vocês vão aprender a amar como família. Por que você tem isso aqui? É a minha fonte de energia da mansão e é divertido de beber. Adeus! Como nós podemos passar disso? Tem uma alavanca, né? Ah, legal. Top. Fazendo isso aqui? Peraí que tinha um quarto pra cima, né? Eu não vi o quarto. Eu tenho como sa... Eu tenho como sair aqui e ver o quarto? Porque eu salvei ali fora, né? Ah, tá. Eu... Eu quitei do jogo. Ok, tô de volta aqui nessa sala misteriosa. Peraí, calma aí, calma aí. Tá, aqui a gente já explorou. Isso aqui tava fechado. Ah, já tava fechado. É a próxima sala. Eu tô viajando, gente. Desculpa. Nem fudendo. A estátua do Billy está... Está na privada. Mano, ela jogou a estátua fora. Coitada, velho. Tem uma cílio... Sem problema aqui. Coitada da estátua, mano. Eu adorei a cuequinha dele, na real. Mano... Oxi! Que é você? Quando eles vão acabar ali? Vai demorar um tempo aí, velho. Pode fazer nas calças. Tá, isso aqui a gente pode pular, porque eu já... Eu basicamente já vi essa... Essa pequena grande cutscene aqui. Ok, vamos resolver o... Vamos chamar o ganso, então, vai. Vamos chamar o pequeno cisne branco aqui. Celular maldito. Cala a boca. Eu acho que isso funciona. Haha. A musiquinha. Que bonitinha, velho. Agora precisamos pensar em alguma maneira de extrair a rainha. Oh, estou tão extraindo agora. Peraí, o que é isso? Ah, eu posso fazer as casinhas azuis aqui? Não sei o que isso vai fazer, mas enfim. O que são essas pequenas casas? Eu não sei. Somente vilas tropicais dos meus convidados. Como alguém caberia aqui dentro? Não sei. Diminuiu de tamanho? Ah, diminuindo o ácido. Chris, pega a banana. Que banana? Não estou vendo a banana. O Chris não vai fazer o que você disser. Opa. Tudo bem, Chris. Isso faz bem para você. Por que eu estou pegando banana, cara? Vou enfiar onde essas bananas, velho? Vou colocar no rabo do Donkey Kong, cara. Não está pergunto. Parece que estamos chegando em um túnel. Eu estou sentindo que eu estou no Rascapuzca. Rasca, 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 Rasca. Rasca. Qual é o nome do brinquedo do Beto Carreira? Rascapuzca? Rascapuzca. Isso aqui parece um Rascapuzca. Minha namorada lá sabe de qual é o do baleiro. Olha, tem algo bloqueando o caminho. Era uma mão gigante, né? Talvez se nós conseguíssemos achar uma maneira de se livrar daqui. Ok. Tá, então eu não posso tocar no ácido. Justo. Eu estou tocando no ácido. Justo. Tá, tem um botão. Ah, é fácil. É só passar pelos botões, né? Ah, saquei. Saquei o meme. Eu estou fudido. Eu vou demorar três horas aqui, né? Confia, confia. Confia. Eu vou demorar três horas aqui, ó. Ah, na verdade, não parece ser tão difícil assim, não. Não parece ser tão difícil assim, não. Ah, não. É aqui, ó, que eu tenho que mudar. Tá. Agora sobe aqui. Agora faz a boa aqui. E agora essa aqui eu vou ativar. Puta, que pariu. Mas eu tenho que ativar a outra, né? Tem um castelinho ali. Não! Ah, Mr. Tomada. Tudo bem. Não tem problema. Vou fazer um Jiggle Jiggle aqui. E um R-Action em você. Pronto. 50 e 25. Tá ótimo. Filha da puta. Eita puta! Da puta! Esses inimigos aqui, eles são os mais fáceis agora, na real. Eles estão muito satisfatórios de derrotar. Jiggle Jiggle. E você? Eu vou fazer um... Passify? Ah, na verdade eu posso fazer isso aqui, né? Acho que vai ajudar o... Não, peraí. Calma. Vamos lá. Vamos pensar um pouco mais, né? Eu sou meio idiota. Vamos lá. Aqui. Oi! Tomei um no rabo. Ai! Tomei mais um rabo. Tá. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Você, eu vou fazer o Jiggle Jiggle. E você, eu vou poupar. Certo? Certo, senhoras e senhores? Aí agora só vai sobrar... Ah, agora eu recrutei. Eu não sabia que eu tinha recrutado. Eu achei que eu já tinha recrutado, na real. Uita peste. Ok. Isso aqui foi fácil. Foi muito fácil. Foi ridículo de fácil. Eu tô profissional nessas batalhas aqui. Ah, tem um... Um baú aqui. Mais um Revive... Não, não tem esse Revive Dust ainda, mas parece ser pra reviver. Parece que a paz... Parece que a paz retornou ao castelo. Isso é uma referência a alguma coisa? Eu tô com a impressão que é. Ah, é verdade. Aí eu consigo voltar daqui, né? Eu sou um imbecil. Eu sou um imbecil. Né? Tá, eu tô indo pra algum lugar aqui. Puta, que pariu que lugar grande. Caros convidados, por favor notem que nossos ratos vão virar em cada curva. Nossos vermes foram pegados especialmente... Foda-se. Curta, tá. O rato achou um dólar, você não pegou nada. Tá, pera aí. Vamos lá, então. É isso aqui? Ah, eles fazem as curvas certinho. Entendi, mano. Posso fazer isso aqui, então, pro rato ir na casa de baixo? Obrigado! Ficou mais 20 doletas, mano. Ah, tá. Então eu tenho que, no caso, deixar isso aqui. E aí eu boto esse pra ele subir. Tá, entendi, entendi. É fácil, é fácil. Não é difícil, não. Pronto, aprisionei todos na casinha. Parece que a ponte foi levantada. Obrigado, ratos. Obrigado. Mais ácido aqui. Ah, vai ter mais um... Eu achei que era mais um pato. Vai subir mais uma mão giganter aqui, velho. Palminhas. Parece que a mão está saindo do caminho agora. Ok. Obrigado. Isso foi útil o suficiente. Cara, eu tô adorando essa música. Essa música de circo aqui, de solé, tá muito bom, velho. Pronto, agora eu posso passar. Olha lá, olha como eu sou esperto, gente. Olha como eu sou inteligentinho, velho. Passei, zerei o game. Tá lá. Puta, tem mais... Que porra é aquela ali, velho? Aquilo lá não é estranho. Oh, my God. Peraí, calma lá, calma lá. Licença, moço. Eu vou te ajudar a chegar. Calma. Calma, eu vou te ajudar a chegar. Vem cá. Puta que pariu. Puta que pariu. Aí você... Ah, mano. Porra, meu. Nossa senhora. Ah! Eu acho que nós podemos deixar isso... Tadinha. É porque a gente salvou ele, né? Faz sentido. Coitado, mano. Tá, eu tenho que vir pra cá por algum motivo? Não, né? Na real, acho que ele tava lá. Eu viajei, mano. Ele não tava lá, né? Sei lá. O que que eu faço agora? Agora, eu confesso que eu tô muito confuso. Tô muito confuso. Não tô vendo mais saída daqui. Tá, eu vou ativar isso. Agora eu ativo isso. Ah, tá. Agora eu ativo isso aqui. Tá. Ué! Não era pra ativar, mano? Eu tô louco? Eu não tô louco! Ou será que agora eu ativo isso? Uó! Mas que porra é essa, mano? Ahn... Tá, eu tô confuso agora. Peraí. E se eu ativar esse aqui? E desativar esse? Será que agora vai? Ué! Eu tô... Muito confuso agora. Confesso que eu tô bem confuso. Estou preso no game. Isso porque eu me achei, ó. Achei que eu era inteligente. Eu sou meio idiota, gente. Tá, agora... Agora eu complico a parada. Agora eu real não sei o que eu posso fazer aqui. Mas vamos lá. Vamos tentar descobrir um pouco na raça aqui. Porque o bagulho vai ser louco. Ah, eu posso ativar isso aqui? Posso. Aí eu vou vir pra cá. Ele vai ativar isso e vai pra cima. Ali pra cima eu já fui. Aqui pra cima também. O que mais eu teria pra fazer aqui? Não tem mais nada aqui. Eu já fiz o que tinha que fazer aqui. Aqui eu também já ativei as mãos gigantes. Você não pode desfazer o hi-fi. Entendi. Será que eu tenho que voltar pra cá? Ah, olha o... Ah, tá. Cara, eu sou muito idiota. Eu fiz aquele caminho meio que à toa. Mas porra que eu não sei se eu fiz à toa. Eu salvei o carinha lá, né? Mas... Foda-se. Eu liberei o pato, né? Da mãozinha. A mãozinha tava bloqueando. Agora que eu entendi. Onde que veio aquela mãozinha gigante? Ó, esse pato tá meio pontueiro. Eu ia dizer que esses olhos escuros aí, hein? Mas tá uma viagem bem agradável. Cris. Ei, Cris. É estranho dizer que é ótimo passar tempo sozinho com você. Ah, que fofo. Eu sinto a mesma coisa. Tô feliz ouvindo você dizer isso, Cris. Quando nós nos conhecemos primeiro, eu estava tão nervoso sobre primeiras impressões. Eu até escondi o meu rosto pra que você não visse. Como que eu sei ser um amigo? Tudo que eu sei ser é bonzinho. É o que eu achei. Mas eu estou começando a perceber que sendo amigos é mais do que isso, não é? Suzy, às vezes ela não é legal. Ela é... Enfim, ela só pensa nela mesma. Ela é rude. Ela é sarcástica. Mas... Não é lindo que ela é ela? É o que eu comecei a pensar hoje. E é claro, Cris. É ótimo que você é você. E é ótimo que o Halsey é o Halsey. Ah, eu tô ficando emocionadinho com essa porra. Ninguém... Ninguém disse isso pra mim antes. Eu... Eu... Eu digo... Tudo é uma primeira vez pra mim, mas... Ouvindo de você... Significa muito. Eu só queria que... Eu só queria ser o... Tipo o Halsey, sabe? Sinto muito. Eu... Eu... Enfim, eu me desfoquei demais. Vamos só curtir o passeio, Cris. Que fofo, mano. Tomara que ele não morra. Normalmente, quando pessoas que falam assim em filmes, séries, jogos... É porque a pessoa vai morrer. Se ele morrer, eu vou ficar puto e vou pedir reembolso. De novo. De um bagulho que eu nem paguei. Ó, Cris, olha todas essas casas. Eu me pergunto o que vai acontecer se nós mudarmos a cor. Essas minhaucas realmente... Acharam que... Viram o último de mim? O quê? É, Jack Sparrow! Entendi. Chips arroiling, boilers. Ah, então... Dave Jones. Dave Jones Lock. Vocês visitaram o... O bagulho do Dave Jones? É, exatamente. Eu fiquei muito confuso com esse diálogo agora. Você poderia não falar com mais de um... Um sotaque? Sim, tudo bem. Ó, Sr. Rocks. Eu só lem... Eu acabei de lembrar do Lancer. Ele não está bem. Ó, você tentou... Burping. Hã? Você tentou dar um pouco de... De bebida e tal? Espera, eu não tenho tempo para gastar nessa tolice. Eu preciso conquistar essa ele e derrotar vocês. Então... Ok. A linda rainha vai se lembrar de mim me fazendo o seu homem da mão esquerda. Agora, vamos... A forma do destruidor. Entendi. Que nice. O que é que seja essa coisa? Isso de novo? Haha. Espera aí. Isso não é estranho? Ai, meu Deus. Eu resgatei do... Entendi isso aí. E arrumei no... Nas lixos do mundo. Ah, isso na verdade é rejetado. Foi um design que nós fizemos. Eu lembro disso aí. Acho que foi a hora que ele foi fazer o bagulho, né? Foi fazer a arma lá, né? Sei lá. Ai, meu Cristo, véi. E agora? Tá, vamos lá. Ah, tem que house... WTF? Tá, vamos pegar as casas. Vamos tomar as casas, então. E se eu distrair ele? Vamos distrair. Ok, vamos lá. Ok. Então, eu tenho que conquistar mais casa do que ele? Cara, que se for isso mesmo, vai demorar 30 anos a fase. Nossa, que caixa estranha. Que caixa estranha. Que caixa estranha. Ok. Eu vou continuar... Take house 2, sei lá. Eu vou continuar distraindo ele. Ok. Ah, legal. Dá pra pegar uma dessas casas aqui. Ok. Beleza. Ah, eu posso pegar essa aqui também? Tem? Ok. House... Ah, caraca. Então ele não se distraiu dessa vez. Putz. Cara, o que eu tenho que fazer aqui? Isso aqui é... Eu tô muito confuso, gente. Mas, enfim. Eu só tô indo, tá ligado? Take house 2. Eu vou tentar distrair o maluco. Vamos lá. Será que eu tenho que pegar mais casa que ele aqui? Ou será que eu tenho que chegar até ele? Ok. Ok. Tá, ok. Agora eu consegui distraí-lo. Agora eu consegui distraí-lo. O que acontece se nós ganhamos? Uh-oh. Não tem resposta pra isso, né? Sabe por que vai perder, mano? Meu Deus, omício! Ok. Vou pegar mais... Ah, agora eu só posso pegar mais essa casa. Porque eu não tenho tanto TP assim, mano. Hum. Vamos lá. Eu vou pegar essa casa aqui. Ah... House 2 está distraído, mas falhou. Ok. Ele pegou 3 casas. Precisa aumentar o meu TP, velho. Precisa aumentar... Puta, eu morri! Caralho, eu morri pra cacete, velho. Curar o aliado. Spaghetti Cold. É, eu vou me reviver, né? Eu sou trouxa. Pronto, me revivi com o poder máximo, mano. Nossa senhora, mano. Vai dar uma merda aqui. Eu não quero nem ver. Tá, isso foi fácil pra cacete. Take a house 4! Aê, porra. Vamos lá. Eu vou pegar o seguinte. Vou pegar... Essa casa. Vou pegar essa casa. Vou pegar essa casa e essa casa. Tudo meu! Obrigado. Agora só pode pegar 3. Então o objetivo no final é eu ter mais casas que ele. Isso aqui vai demorar uma cotinha, hein? Isso aqui vai demorar uma cotinha, velho. Aparentemente. Vamos lá pegar a casa. E eu não consigo pegar a casa. Eu tenho que tentar ficar distraindo ele, né? Vou pegar. Eu consigo pegar ele? Eu não consigo pegar. Que pena. Eu achei que podia pegar a máquina. Isso é tão engraçado. Ah, o Ralston está distraído. Ok. Nossa senhora, mano. Olha isso, cara. O maluco chiteiro apelão, velho. Só veio atrapalhar a nossa raça, velho. Take House 2. Vou pegar duas casas e vou distrair você, seu otário. Tá. Que casa que eu pego agora? Vamos pegar essas duas aqui, né? Ok. Eu não sei quem está com mais casa, mas de qualquer maneira. Cara, que confuso isso, mano. Ele está pegando casa pra caralho. Ai, meu Deus. Nossa, ele dá um dano desgraçado, mano. Puto, Ralston só está com pouca vida, caralho. Ah, eu consigo... Não, não consigo fazer isso, né? Vou usar um CD bag em mim pra eu ficar safe aqui. Tá. Peguei a casa. Peguei essa casa. E aí, ganhei? Parece que o jogo acabou. E eu tenho mais casas. Corte a batalha. Você... Ah, eu tenho mais casa? Eita, porra, ganhei! Ganhei, mano! Finalmente. Não, ele ganhou. Ah, eu achei que eu tinha ganhado. Foda-se, então. Eu estou triste agora. Não vou nem ler seus diálogos. Foda-se. Ah, 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 ah. Parabéns. Então, o que acontece agora? O quê? Você tinha mais casas, então... O que isso significa? Ah, ah. Que bom que você perguntou. Você não tem plano, né? Cala a boca! E... Pegue o meu verdadeiro poder. Ah, ah, ah! Cuidado, minhocas. O verdadeiro poder do Rocks Card. Deus. Puts! Ele não está no mundo dele. Obrigado. Droga. Ah, é verdade. Rocks não é compatível com esse mundo também. Bom, vamos lá, Cris. Bom... Ai, meu Deus do céu, cara. Que maluco burro, velho. Que maluco burro. Tadinho, mano. Agora eu fiquei com um pouco de dó dele. Por que tem uma câmera aqui? Vou virar youtuber no bagulho, mano? Parece que o passeio está quase acabando, Cris. Ó, tem uma câmera. Nós devemos pousar? Hum... O que será que a gente deve fazer? Será que a gente deve pousar? Mostrar o dedo do meio? Derrubar o ralça do barco? Ou beber o ácido? Descubra no próximo episódio de Deltarune, tá? Eu vou me despedindo por aqui, galera. Um beijo. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou. Se inscreva aí no canal se você não está inscrito. Deixa um like se você não deixou. E a gente se vê na próxima. Um beijo. É nóis. Fica aí. Eu vou deixar vocês no mistério, tá? Tchau. Tchau. Tchau.